Meus amores, hoje na aula de matemática, nós iremos estudar um pouquinho sobre medidas de massa. Tia, medidas de massa? Como assim? Nós vamos saber o que nós compramos por quilo. Hum, qual é o símbolo do quilo? A gente vai pesar algumas coisas, ver o que pesa mais, o que pesa menos. Vamos trabalhar medidas de massa, tá certo? A tia pede para que você logo abra seu livro na página 167, ok? Para sabermos quanto pesa qualquer objeto, qualquer alimento, nós utilizamos uma balança e nesta balança os objetos, os alimentos, eles são medidos, a sua massa, por quilo, quilogramas. A tia vai escrever aqui para vocês, certo? Em um papel, o símbolo do quilograma. Quilo, ó, é este bem aqui. Este é o... Deixar bem aqui no cantinho para vocês ficarem vendo, tá certo? O quilograma é a unidade de medida de massa. O quilo é a unidade de medida de massa. E o seu símbolo, ó, é representado por essas duas letrinhas. K, G. Quilograma. Tia, mas quais as coisas, quais os produtos ou quais os alimentos, o que a gente compra pelo quilo? A tia trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, um quilo de arroz. Olha aí, um quilo de arroz. Ai, ele é, ó, um pouquinho pesado. Aqui a tia tem, ó, um quilo. A tia vai mostrar também, ó, o pacotinho de milho, que a tia também, ó, ela acha pesado. Vocês sabiam o quê? Um quilo de arroz. Ó, sabia que esse pacotinho é um quilo de arroz? Quanto que vocês acham que é aqui? A gente vai, ó, eu vou levantar assim os pacotes para vocês verem. Tem um pacote maior e um menor? Ó, sim, ó, tem um pacote maior e um pacote menor. Será? Se esse pacote que é maior, ele é mais pesado que esse? Vamos descobrir? Em cada embalagem, nesses produtos assim, ó, que são embalados, a gente pode descobrir qual a medida de massa que tem neste pacote. Eu vou mostrar para vocês, bem aqui, ó. Lembra que o símbolo do quilo é KG? Lembra? Olha aqui, bem pertinho. Tem aqui, ó, o número A1, a letrinha K e a letrinha G. Um quilo. Um quilo. Tem uma outra embalagem de arroz, que ela é essa, ó, bem maior. Bem maior. Sabe quantos quilos de arroz tem lá naquela embalagem, ó? Cinco quilos. Uma vez que você for no supermercado com a mamãe, que você vê uma embalagem maior do que essa, assim, ó, desta manhona, assim, ó, ok? Que você vê, você pode procurar, ó, nessa partezinha aqui de baixo, que você vai encontrar o numeral cinco, porque na embalagem maior do que essa, temos, ó, cinco quilos de arroz. Vamos ver quantos quilos tem nesta embalagem de milho de pipoca. Vamos ver? Ah, a gente pode olhar, ó, ele às vezes fica aqui em cima, às vezes fica aqui embaixo. E a tia encontrou, ó, aqui embaixo. Olha aí. Temos o numeral cinco, zero, zero, G. Tia, mas cadê o K? Hum, olha aí. Para encontrarmos um quilo de um produto, ele tem equivalente a mil gramas, certo? Gramas é somente o Gzinho. Se você encontrar, ó, cinco, zero, zero, que é igual a quinhentos de, isso quer dizer, ó, que é a metade de um quilo. Quinhentas gramas é igual a meio quilo. É a metade deste peso bem aqui, certo? A tia vai pedir, ó, para que a mamãe, tá bom? Quando tiver um tempinho, vá lá na dispensa ou no armário e pegue alguns, alguns embalados desse, tá certo? E coloquem os meninos para procurar, vão juntos, ó, procurar onde está escrito o seu peso, a sua medida de massa, tá certo? Na página 167, que a tia já pediu para vocês abrirem, ó, temos uma cena. A cena em que tem um homem e uma mulher e eles estão, ó, fazendo compras, certo? A mulher está pegando o quê? Tomates. Tomates. Lá do outro ladinho tem pimentão. Vocês sabiam que também o tomate e o pimentão a gente compra no quilo? Compra no quilo. Quando a mamãe vai lá no Eliseu, a mamãe pega um saquinho, ó, e vai colocando, colocando. Às vezes pode dar um quilo, às vezes pode dar 800 gramas, que é menos que um quilo. Lembra que um quilo é igual a mil gramas? Então, 800 é menor do que um quilo, do que mil. Então, pode comprar 800 gramas de tomate, 500 gramas de pimentão. O que mais que a gente compra no quilo? Pergunta aí para a mamãe. Mamãe, o que mais que você compra no quilo? Ó, ele está colocando aqui, tem um saquinho, tá vendo, ó? Ele coloca um saquinho em cima da balança. E essa balança aqui vai dizer quantos, ó, quilogramas tem esta embalagem. Quantos quilogramas terá, ó, este saquinho com tomates, ok? Observe os produtos que estão, ó, na parte de baixo da sua folhinha, da página 167. E vamos conversar para ver qual desses alimentos, alimentos, a gente compra pelo quilo. Você chega lá e diz assim, ó, eu quero um quilo de arroz. Aí você vai lá e pega o pacotinho de arroz. Ah, eu quero um quilo de leite. Hum, será que a gente compra o leite pelo quilo? Será? Eu acho que não. Vamos lá. Os produtos que nós temos aqui é tomate, um catavento, arroz, fósforo e leite. Qual desses cinco produtos aqui nós compramos pelo quilo? Hum, o tomate a gente compra pelo quilo? A tia já falou e a gente viu aqui na nossa cena acima. O catavento a gente compra pelo quilo? Hum, catavento a gente compra pela unidade, pela dezena, dúzia, é outro tipo de medida. O arroz, olha aí, nós temos um saquinho de arroz, tipo esse que a tia trouxe. O arroz, a gente compra pelo quilo? Sim, a gente pode comprar, ó. Nesse saquinho pode ser meio quilo, pode ser um quilo, pode ser cinco quilos. Lembra que a tia falou que tem um pacotão de arroz e ele pesa, ó, cinco quilos. O fósforo a gente compra no quilo? Hum, não. Ou a gente compra a unidadezinha da caixinha de fósforo, ou então você compra o maço de fósforo, que é uma caixa, ok? São todos os fósforos, todo enroladinho, bem bonitinho, formando uma caixa, uma caixa cheia de caixas de fósforos. E temos o leite, o leite a gente compra no quilo? Me dê um quilo de leite, é estranho, né? É estranho. O leite a gente compra pelo litro, um litro de leite, meio litro de leite, um litro e meio, por aí vai. O refrigerante, você compra pelo quilo ou é pelo litro? Pelo litro. Outras coisas também a gente compra pelo quilo. O que mais que a gente compra pelo quilo? Feijão. Açúcar. Pepino, ó. Chuchu. Cenoura. Todas as comidinhas, a maioria das comidinhas que a gente se alimenta na nossa casa, a gente compra pelo quilo. Outros a gente compra pelo litro, outros é somente por unidade, dependendo do lugar onde a gente vai. Mas, essa medida de massa, ok? A gente compra pelo quilo. E o quilo é o quê? A unidade de medida de massa, quilograma. Quais são as duas letrinhas? K, G. Vou mostrar novamente pra você, ó. K, G. K, G. São as duas letrinhas da unidade de medida de massa, certo? Ó. Nesses produtos que a gente falou, qual que a gente comprava pelo quilo? Ok? Nessa atividade, você vai, ó. Circular. Circula aí o tomate. Circula aí o ar. Pois, porque nós a compramos com medida de massa, tá certo? Compramos pelo quilo. Um grande beijão da Tia Rose. Não esqueça, qualquer horinha, ó, pede a mamãe pra gente pegar os pacotinhos, pra gente descobrir quantos quilos pesa cada um. Hum, pode ser um quilo, meio quilo, oitocentas gramas, um quilo e meio, ó. E por aí vai. Tá certo? Beijões, beijões. Tchau, tchau.